Uma Boa Gargalhada Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um dirente ao teu vizinho Tu não sejas carrancudo, põe um sorriso no rosto Mesmo se tens dentes podres, sem alegria e bem disposto Ai, a desgraça dos outros faz-me-lhe vir à gargalhada Ver menina de tacões no chão todas da telada Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um dirente ao teu vizinho Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um dirente ao teu vizinho Vós separei nas risadas, de boa disposição Eu até choro com riso, das risadas que alguns dão Meninas de aparelho, dá risadas à noitinha Com borrachinha a prender, sem risada apertadinha Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um dirente ao teu vizinho Quero ver-vos a sorrir e sempre a bater o pé Rio sempre ao ouvir a risada de um bebê Rir por baixo do bigode, também me queria rir eu Tanto bigode farfalhudo, só o meu nome cresceu Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um dirente ao teu vizinho Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um dirente ao teu vizinho Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um dirente ao teu vizinho Dá uma boa risada, agora dá um saltinho Agita os braços no ar, um brilhante ao teu vizinho Obrigado.